Cuiabá Legítimo representante Da cidade verde e da terra do sol És guerreiro, és gigante Na arte do futebol És guerreiro, és gigante Na arte do futebol Aure Verde da Baixada Suas cores lembram nossa tradição Em cada cor, em cada jogada Que acende a chama da nossa paixão Em cada cor, em cada jogada Que acende a chama da nossa paixão Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá Tem essa valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rato Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá Tem essa valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rato Cuiabá, Cuiabá Cuiabá, Cuiabá Cuiabá, Cuiabá Esse é o time do meu coração Cuiabá, Cuiabá Cuiabá Cuiabá, Esporte Clube Pimido, meu coração Na sexta Predestinado Para ser um grande campeão Legítimo, representante Na cidade verde Na terra do sol És guerreiro, és gigante Na arte do futebol És guerreiro, és gigante Na arte do futebol Aure verde da baixada Suas cores lembram nossa tradição Em cada gol, em cada jogada Que acende a chama da nossa baixa Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá Tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rato Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá Tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar Em campo nos faz vibrar No gingado do rato Uitável do rato Aカunha de um dourado Em campo nos faz vibrar Tens a valentia de um dourado Eche crime de uma Diferentia de um dourado Obrigado.